A Secretaria de Saúde de Capitão Lúni das Marques informou que nesta terça-feira de 29, o município iniciou a fase de vacinação contra a Covid-19 para a população em geral, acima dos 45 anos. A imunização também será disponibilizada aos seguintes grupos prioritários. Caminhoneiros de todas as idades, tendo que apresentar a CNH categoria D e E, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, com 18 anos ou mais, trabalhadores da educação do ensino básico e ensino superior, trabalhadores da assistência social e profissionais da saúde. As doses começaram a ser aplicadas na manhã de hoje e continuará à tarde, a partir das 13h até as 16h, nas unidades de saúde do Alto Alegre e do Bom Jesus. No Posto Central de Saúde de Capitão, a vacinação também começará às 13h, porém o atendimento será ampliado até as 20h. Esse atendimento diferenciado será realizado todas as terças-feiras, apenas no Posto Central. Segundo a coordenadora do setor de imunização de Capitão, Ivone Bortolace, o motivo é a dificuldade enfrentada pelo público-alvo da campanha, em ter disponibilidade nos horários convencionais. Então, todas as terças-feiras, a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a equipe, decidiu que agora, todas as terças-feiras, enquanto tiver a campanha do Covid-19, nós estaremos abrindo até as 20h, pelo motivo que agora nós estamos numa faixa etária de pessoas que têm os seus afazeres, têm trabalhos e muitas vezes trabalham em empresa, vão depender às vezes até de um atestado para estar saindo. Então, a gente achou dessa forma, enquanto já fizemos na terça-feira passada, e essa é a segunda terça-feira que vamos fazer esse expediente de trabalho. Então, começamos às 8h, vamos até às 11h30, iniciamos às 13h, ininterruptamente até às 20h, para que as pessoas, quem não pode vir no horário comercial, que tenha essa oportunidade de vir depois das 18h até às 20h para fazer a sua imunização. Mas essa é uma diferença apenas na terça. Nos outros dias, as vacinas continuam em qual horário? Sim, nos outros dias a gente continua no horário comercial, que seria das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Pelo motivo, assim, se a gente vê que a procura é muito grande e a gente tem a necessidade de expandir esse horário para outros dias que se estendem até às 20h, a gente vai estar abrindo, sim. Mas, até o momento, a gente percebeu, assim, na terça-feira passada, foi tranquilo, vamos vir hoje à noite, assim, a demanda tem vindo tranquilamente, não tem dado aglomerações e que a gente nem pode ter, né? Então, acredito que, por enquanto, a gente vai continuando somente às terças-feiras até às 20h. Lembrando que a vacina do Covid a gente faz somente aqui, no Bom Jesus, no Alto Alegre e no Centro de Saúde. Temos também outra campanha paralela, que é a da influenza. Essas, as pessoas podem estar se dirigindo nos seus PSF, que lá agora também abriu para as pessoas acima de seis meses. Quem tiver vontade de tomar a influenza pode estar indo no seu PSF para fazer a imunização. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.